Fala galera, beleza? Cadia aqui do canal Ativo Action Figures trazendo mais um unboxing pra vocês, dessa vez uma peça bem rara, tá? É o Alkid da linha DXF, cara. A raridade disso aqui não tá descrito. É uma peça já bem antiga e bem difícil de achar que a gente trouxe do Japão. Então, vou mostrar de mais de perto pra vocês agora. Vamos lá, galera. Já tô com o Alkid mais de perto aqui pra mostrar pra vocês. Vou medir ele e isso vai ser um unboxing meio rápido, tá? Isso daqui é uma figura da linha DXF já um pouco antiga. Ele tem aí seus 16,5cm, tá? Top demais essa peça aqui. Ele vem com a base já antiga da linha DXF, que é meio... Acho que é um pentágono aqui. Não. É um hexágono, tá? Tem seis lados. Vou mostrar ele mais de perto pra vocês. Pra época, cara, a qualidade dessa peça aqui é muito boa. Ainda dá de pau em muita peça atual hoje. Na minha opinião, vale muito a pena. A gente tava fazendo ele com um preço especial. Lembrando que as peças do Japão a gente sempre lança primeiro pro grupo de membros da loja. Então é isso aí, galera. A galera curtiu essa peça pra conseguir ela comprar, pra conseguir comprar ela provavelmente. Não sei se essa altura da noite que já vai ter sido vendida ou não, mas melhor pra você conseguir garantir essa peça aqui é fazendo parte do grupo de membros do WhatsApp. O WhatsApp, o link tá na descrição, galera. Vou ficando por aqui, meu. Muito obrigado. Não deixe de comentar o cachorro, deixar aquele like, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, que tá sempre chegando peças novas do Japão. Vou ficando por aqui. Valeu! Falou! E aí, gente. 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 Tchau, tchau.